Música Hoje o Plug mostra pra você que quer trabalhar, mas ainda não sabe fazer nada, onde buscar ajuda e desenvolver o seu potencial. Música Fundada em 1979, a ONG de Educação Social, é esse para o trabalho com capacitação gratuita de jovens e também a inclusão no mercado de trabalho. A ONG é nacional e no Paraná existem sedes em sete cidades. Essa aqui é a de Curitiba. Música O que eles ensinam aqui? Eu ensino o jovem a ter uma capacidade maior para o trabalho. Nós aprendemos a nos portar, aprendemos a ter pessoas, aprendemos a trabalhar em equipe. Por que você quer trabalhar? Eu quero ajudar minha mãe e eu quero fazer faculdade, então meus pais não têm condições de pagar uma faculdade para mim e eu pretendo me virar sozinha, sabe? Desde que o jovem chegue aqui pela primeira vez, até entrar no mercado de trabalho, quais são as etapas? Eu posso dizer que essas etapas são divididas em duas. Então eu tenho um momento que antecede ele ser aprendiz de uma empresa, ele recebe um reforço sobre a escolaridade, ele recebe um pouco mais de conteúdo no que se refere a matemática financeira, cálculo, reforço no português. Vai do atitudinal ao comportamental, ele vai receber informação de urbanismo, DST. É um amplo conteúdo, por quê? Porque a gente está preparando o jovem para ir para o mercado um pouco mais preparado. Ele recebe até uma pré-entrevista, ele tem reforço em informática. Eu aprendi a mexer no Excel, Word, organizar documentos, arquivamentos. A integralização, a identidade ao jovem, a comunicação, o meio ambiente. Sentiu que você desenvolveu bastante nesses meses? Sim, falaram que eu estou mais confiante. Eu acredito que eu vou ter mais reconhecimento profissional fazendo um jovem aprendiz. Por quê? Porque você pode crescer na empresa, né, depois que passa da idade. A única coisa que exclui o jovem da capacitação básica são os requisitos de lei, a idade e a questão da escolaridade. O jovem, para fazer a capacitação básica, ele tem que estar estudando. A prioridade é o estudo, né, então ele não pode estar fora da escola. Então, o jovem vem para cá e faz a inscrição, a gente faz um nivelamento no que se refere ao conteúdo escolar e a capacidade desse jovem e ele vai para a básica. Concluindo a capacitação básica, ele é inserido nas oportunidades dentro das empresas que são nossas parceiras. No segmento aeroportuário, administrativo, bancário, industrial, no varejo, para atendimento e negociação. Enfim, são diversos segmentos. O leque é bem aberto porque a gente atende diversos perfis de jovens e empresas. Depois de seis meses de curso de capacitação, o Aeroporto Internacional de Curitiba passou a fazer parte da rotina do Marcelo, que hoje é contratado por uma grande empresa de aviação. Oi, Marcelo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E aí, você imaginava que ia voar tão alto assim? Não, eu não imaginei que eu conseguisse chegar tão alto assim, né? Eu comecei como aprendiz no RH, né? Tudo, essas partes administrativas, né? Trabalhei bastante nisso, um ano e meio, como eu falei. E quando eu vim para cá, eu fui, era totalmente diferente, né? E hoje você faz o quê? Atendimento à manutenção, né? Entrega de ferramentas e peças e a logística de materiais para atender aeronaves que estão em manutenção em outras bases. Às vezes a aeronave já está saindo, né? O voo já está saindo e a gente tem que fazer tudo na correria, embalar tudo direitinho, prestar atenção com o material, muito cuidado também, além do alto custo, né? Tem os materiais para fazer esse embarque para que ele possa chegar até o destino dele. Você já tinha algum conhecimento de aeronave? Não, não tinha conhecimento nenhum de aeronaves. Com o tempo, né? Você vai vendo, ah, essa peça, essa ferramenta, você acaba sabendo alguns nomes, né? Para que serve e coisa e tal. E você tem um plano de carreira aqui? Tenho, né? Eu pretendo pular para manutenção, né? Virar mecânico, né? Estou fazendo, né? O curso de manutenção e pretendo, sim, mais para frente e para manutenção. Então, boa sorte, Marcelo, para você. Obrigada. E no próximo bloco, mais oportunidades para você que quer mudar de vida esse ano. Até já.